E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais um ASMR com o Maikinho. Se prepara pra dormir e relaxar. Se você gostar, comenta e deixa aquela curtida pra fortalecer. Beleza? Eu quero começar com um gatilho que dá pra fazer tanto plástico, papelão, papel e metal. Então, tem três sonzinhos diferentes. E aí, dá pra explorar a tampinha também. Sem falar que isso aqui tá com cheirinho ainda. Muito bom, deu vontade de comer. E aí, dá pra explorar a tampinha também. 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 Tá escutando o vento lá fora Tá dando um ventinho Esse foi o primeiro cartilho que eu trouxe hoje Temos também esse bloquinho de notas Eu gosto bastante desse som O tebbins aqui fica meio que mais sutil E aí 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 Que tal pegar um copinho plástico E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, colocando perto do microfone que tá aqui do lado. Esse foi o tapping no copinho plástico. Agora, já usei plástico, agora vamos na madeira. Vamos lá. 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 Tapping. 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 Lento, lento, lento. Tapping. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.